Olá, hoje é terça-feira, 22 de setembro, e começa agora mais uma edição do Unifap Notícias, trazendo os destaques da Universidade. E olha só, estão abertas as inscrições para a seleção de bolsas do Programa Institucional de Iniciação Científica Júnior da Unifap. Serão ofertadas 16 bolsas, direcionadas a estudantes do ensino médio de escolas públicas. O edital, com todas as informações e os pré-requisitos de inscrição, está disponível no site da Unifap. Participe! E agora, mudando de assunto, esse ano ocorre a terceira edição do Aspas Norte, que é o Congresso Regional de Quadrinhos. O evento será online e o prazo para submissão de trabalho segue até o dia 30 de setembro. Essa é uma oportunidade muito interessante para quem quiser participar de um evento, de um Congresso Regional, que faz parte de uma associação maior, que é uma Associação Nacional de Pesquisadores, e de uma forma totalmente gratuita e sem precisar sair de casa, deslocamento, etc. E lembrando a todos que hoje é o último dia para se inscrever no projeto Libras para a Comunidade, que está oferecendo o curso básico de Libras para o público externo da Unifap. E hoje também temos inscrições para o curso de francês, que é ofertado pelo projeto jovem benigno. E esse foi o Unifap Notícias de hoje. Para mais informações, fique de olho no nosso site unifap.br e, claro, seguindo sempre nossas redes sociais. Tenha um ótimo dia e até mais!